Eu vou lhe mostrar três grandes diferenciais que você encontrará no seu curso de primeira fase da OAB aqui no JUS 21 e que vão ajudar demais na sua aprovação. 220 horas de aulas de teorias ministradas por alguns dos mais experientes professores de OAB do Brasil para lhe trazer todo o conteúdo que você precisa e com o nível de profundidade exigido pela prova. Um módulo completo com mais de 80 horas de aula de questões resolvidas, uma a uma, alternativa por alternativa, em vídeo pelos nossos professores, para que você aprenda a interpretar os anunciados da FGV e saber como responder da forma mais eficiente possível. E também um livro completo de doutrina para você reforçar e retroalimentar os seus estudos, além de vários e-books de questões inéditas, questões já cobradas em provas anteriores e também questões comentadas. Tudo isso e muito mais e ainda você conta com a mentoria do professor Maurício Gisler, o maior especialista em provas da OAB do Brasil. Entre agora mesmo no nosso site, faz sua matrícula, comece os seus estudos hoje mesmo e vença o JUS 21 você também. Música 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 Música